Música Foi com muito prazer que escolhi, enfim, de várias coisas que eu tinha, achei ter mais interesse que é um busto de um rabino, de finais do século XV e século XVI, de um escultor judeu, que era o Spengler. É um busto assinado pelo Spengler e, juntamente com fotografias da família B-Saúde, há muito tempo que não abro esta alba, mas são fotografias e documentos da família de finais do século XIX. A família B-Saúde antecedeu a fundação da comunidade, mais precisamente a inauguração da Sinagoga e de Lisboa. A Sinagoga Shahi Tikva, o doutor Joaquim B-Saúde, historiador, foi o primeiro vice-presidente da comunidade, também foi um dos principais engariadores de fundos nessa época. Mas a família B-Saúde, portanto, o abro B-Saúde, chega aos Açores, de Marrocos, em 1819. Foi o fundador da Sinagoga de Ponta Delgada, a Sinagoga Shar Hashamayim, que foi inaugurada em 1836. José B-Saúde, o fundador das empresas B-Saúde dos Açores, de São Miguel, portanto, foi ele que fundou a fábrica de tabacos, introduziu a cultura do ananás e navegação também. Foi ele que incrementou o início das exportações dos Açores. Estas fotografias foram tiradas na casa onde eles moravam, que era na casa da fábrica de tabacos, em São Miguel, em Ponta Delgada, e que hoje ainda existe, mas transformaram a casa num pequeno museu à entrada da fábrica. O José B-Saúde teve quatro filhos. O Alfredo, que veio a fundar o IST, o Instituto Superior Técnico. O Joaquim B-Saúde, conhecido historiador, publicou mais de 300 livros, se descreveu essencialmente sobre as descobertas. O Raul B-Saúde, que formou-se em Medicina e foi viver para Paris, e praticou Medicina em Paris. E Esther B-Saúde também foi viver para Paris e casou com o Camille Ullmann, irmão da Jeanne Ullmann, mulher do Alfredo B-Saúde, que é um irmão, uma irmã, casaram com o irmão, uma irmã, Ben Saúde, Ullmann. Temos aqui o Alfredo B-Saúde e Matilde B-Saúde, que foi também uma cientista, investigadora, e dirigiu o Instituto de Plantas de Weiras. Tenho aqui, curiosamente, soltas as cartas do Einstein, uma dirigida ao Joaquim B-Saúde, em alemão. Tinha a ver com a história em Portugal, mas a gente está escrita em alemão. Todos muito orgulhosos da sua, não só ascendência judaica, e todo o mundo judaico em que viveram.